Pois é pessoal, mundo inteiro aí afora, grandes mudanças no clima, mudanças climáticas severas, inundações por todos os lados E a gente vai atualizar para vocês o que aconteceu em países diferentes no dia de ontem, dia 21 de junho de 2024 Onde aí teve carro arrastado por enchentes em Valoise, no departamento de Alpes Sudeste da França, tudo isso no dia de ontem, viu pessoal, dia 21 de junho Enchentes também massivas devido aí a transbordamentos do rio Vispa em Zermatt, de Valais, isso também aconteceu na Suíça Olha para vocês aí, França, Suíça, tem muitas coisas acontecendo, viu pessoal A gente está um pouco sumido aqui da plataforma, porque a gente está fazendo algumas mudanças no nosso trabalho aí Tentando arrumar uma forma da gente engajar melhor E a gente pede a colaboração de vocês aí para deixar um joinha no vídeo, compartilhar o vídeo Se você não é inscrito, se inscrever também Também grandes inundações devido aí a chuvas extremas em Limax Que aconteceu na região de Valparaíso, no Chile, vocês vão ver nas imagens a seguir aqui Também teve granizo gigante, viu, de grande porte mesmo Que caiu no lago de Powell, na marina do Arizona, nos Estados Unidos aí Também ocorreu fortes inundações devido às chuvas torrencióis em Rock Valley Em Loa, nos Estados Unidos Então muitas coisas acontecendo aí ao mesmo tempo Esse clima aí anda bem louco mesmo Também teve aí grande inundação devido às fortes chuvas no condado de Taoyang Na província de Hunan Isso aconteceu na China, viu Na China está sumindo em água, viu pessoal, muita chuva por lá Grandes inundações mesmo E o clima anda aí bastante severo A gente vai fazer um convite aqui rapidinho, viu pessoal Não é inscrito, dá moral para a gente aí Se inscreve no canal Deixa seu joinha aí para você estar acompanhando aqui também a gente Isso apoia muito nosso trabalho, seu comentário principalmente, valeu A gente volta com força total aí agora Com o nosso trabalho aqui na plataforma Atualizamos aí bastante coisas aí dentro do nosso próprio trabalho A gente dá uma melhorada aí Um grande abraço a todos vocês Tenham todos uma excelente noite Um grande abraço a todos vocês Um grande abraço a todos vocês